Há uma bênção de Deus O mal som de glória começa a fluir Neste lugar o poder de Deus começa a agir E o inimigo não vai resistir Vai ter que sair, vai ter que fugir Glorifica, irmão, a glória de Deus está neste lugar E quando acontece é pra impactar E restaurar aquele que crê Receba aí um som de Deus na sua vida Receba aí agora a bênção sem medida Receba aí na sua vida a libertação Receba aí renovo para o seu coração Enfermidade, opressão e essas dores Vão ser curadas pelo doutor dos doutores O sobrenatural agora vai acontecer Irmão, eu profetizo a bênção pra você Receba, receba de Deus A sua unção Receba, receba de Deus Libertação, receba, receba de Deus Restauração, receba, receba de Deus Poder, irmão Poder, irmão Receba aí um som de Deus na sua vida Receba aí agora a bênção sem medida Receba aí na sua vida a libertação Receba aí renovo para o seu coração Enfermidade, enfermidade e opressão Enfermidade, opressão e essas dores Poder, irmão Poder, irmão Receba, receba, receba de Deus Libertação, receba, receba de Deus Restauração, receba, receba de Deus Poder, irmão Receba, receba de Deus Receba, receba de Deus Receba, receba de Deus Poder, irmão Poder, irmão